Quando não há compaixão, o mesmo gesto te ajuda Que pensar da vida e daqueles que sabemos que amamos Quem pensa por si mesmo é livre E ser livre é coisa muito séria Não se pode fechar os olhos Não se pode olhar pra trás Sem se aprender alguma coisa pro futuro Corri, esconderijo Olhei pela janela O sol é um sol Mas quem sabe são duas manhãs Não precisa vir se não for pra ficar Pelo menos uma noite em semana Nada é fácil Nada é certo